É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É um resto de toque, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida e o sol É a noite, é o monte, é um laço, é o anjol É perubar no campo, caimca, candeia É madeira de vento, é um mistério profundo É o vento ventando, é um fim da ladeira É a viga, é o pau, festa da cumeira É a chuva chovendo, quem vê essa ribeira das águas demais É o fim da canseira, é o bem, é o chão É a mastradeira, passarinho na mão É de rádio a tiradeira, é o mau no céu É um regalo, é uma fonte É o fundo do poço, é o fim do caminho No roxo, um descosto, num pouco sozinho É um estepe, é um prego, é uma conta, é um conto É um pingo pingando, é um conto, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz de manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é estilhaço na estrada É o projetor da casa, no corpo, na cama É a carreguesada, é a lama, é a lama É um pacho, é um ponte, é um sal, é uma rá É um resto de mar, na luz da manhã Só as águas de mar, chopejando o verão É a promessa de vida no teu coração É um cobre, é um cobre, é um cobre, é um cobre É um pau, é João, é José É uma espina mau, é um cotino ao pé Só as águas de mar, chopejando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toque, é um pouco sozinho É um pacho, é um ponte, é um ponte, é um sal, é uma rá É um belo horizonte, é uma fé pra terça Só as águas de mar, chopejando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é moinho Inho, esto, oco, oco, inho, aco, hidro, ida, ol, oce, oce, aço Sol instau as águas de mar, sofejando o ferão e a promessa de vida no teu coração Sol instau as águas de mar, sofejando o ferão e a promessa de vida no teu coração